E antes de começar o vídeo eu queria pedir pra vocês me seguir lá no Instagram e quando o meu perfil bater mil seguidores eu estarei sorteando uma camisa oficial da seleção brasileira Wagner Love, Vitinho e mais Fábio Azevedo revela pacotão dos sonhos do Flamengo O Flamengo busca reforços para o restante da temporada, pelo menos em duas ou três posições As informações foram divulgadas nesta quinta-feira pelo repórter e comentarista Fábio Azevedo durante o Fox Sports Radio Abre aspas O Flamengo está atrás de reforços Wagner Love, Vitinho e ainda vai tentar buscar um lateral Isso é o que o Flamengo tenta no mercado Além do Alassie que é o nome que o Flamengo tenta já que o Hamburgo foi rebaixado O Alassie quer voltar ao Brasil e estão tentando negociar essa saída pelo menos por empréstimo Fecha aspas, disse o jornalista Azevedo ainda respondeu que o rubro negro já está acertado com o Vitinho, atacante dos SKA Abre aspas novamente Não, que eu saiba ainda não Fecha aspas, disse o repórter que completou falando sobre a situação de Vinícius Júnior Abre aspas outra vez Vai para o Real Madrid realmente agora Não fica mais no Flamengo Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou e de assistir os vídeos recomendados abaixo Até o próximo vídeo e tchau Seu bom de passar Seu olhar pro lado Senta Não tem o que falar Que de nós Quem sabe é nós Veste o capuz preto Preto E sinalizou Tchau 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 Tchau